Música Olá amigo internauta do portal Iguatu.net, amigo ouvinte da Rádio Liberdade Este é o novo comandante da Polícia Militar aqui de Iguatu, de toda a região também Que é o Major Ricardo Moura, que já está aqui em nosso município Major, muito obrigado pela atenção, seja bem-vindo E claro que a pergunta que não quer calar O que é que podemos esperar do comando da Polícia Militar Sobre o seu comando? Seja bem-vindo mais uma vez Ok, boa tarde Vamos dar continuidade ao trabalho do Coronel Jarvas Tenente a comunidade, a segurança, a parte da disciplina, principalmente a disciplina aqui do batalhão E eu vim aqui exatamente para dar continuidade e também dar uma ênfase maior à operacionalidade E quando se fala em operacionalidade, pelo menos as informações que temos na rede mundial de computadores De que o senhor é um homem de frente O que seria um homem de frente? Como é que o senhor atuava lá na capital cearense? O meu jeito de trabalho é exatamente aqui, né? Ir para cima das ocorrências Tudo e qualquer denúncia chegar aqui ao Copom Eu vou participar à frente das denúncias, das informações chegadas E o aviso está dado A comunidade pode confiar no trabalho da gente, pode confiar no trabalho dos policiais que atuam na cidade e municípios vizinhos Que toda e qualquer denúncia chegada aqui ao Copom Eu vou estar à frente das diligências Um lado importante que o Coronel Jarvas, ele passou aqui para Iguatu Era o contato sempre com a imprensa Criou até um programa de rádio também para que o povo pudesse participar Era a questão da humanização também do contato da polícia com a população Continua esse pensamento aqui na segunda companhia? Sem dúvida O trabalho de deixar aqui do Coronel vai dar o ênfase durante o comando E voltando aqui à parte da segurança Quem tiver a partir de agora Quem tiver problemas, informações que posso prestar aqui ao comando Eu vou receber todas as informações, todas as denúncias E vamos pensar na sociedade, naqueles marginais, naqueles que as pessoas não sirvam a sociedade O seu histórico, Major Ricardo, o que é que o senhor pode passar para quem está em casa? A experiência de batalhões, o senhor comandou algum? E quais os locais que o senhor já passou na sua trajetória da polícia militar? Eu comandei o Cotan, o Batalhão de Choque Passei uns sete anos no Cotan Fui comandante do Pacajus Na companhia de Pacajus Fui comandante também de Brejo Santo E agora atualmente eu estava na parte de operações do CPI O Comando e Policiamento do Interior Exatamente nas operações nos interiores do Estado E agora uma mensagem para os seus comandados Eu tenho certeza que nesse exato momento Algum militar da segunda companhia aqui de Iguatú está nos ouvindo O que é que o senhor pode mandar de mensagem para os seus novos comandados? Aquele apoio, aquele profissional E que vim aqui para somar E com isso está aquele apoio que eles tanto precisam Não quer dizer que continue com o Coronel Jala Mas aquela ênfase de estar na rua Participando das ocorrências Participando de operações, de blitz E aquela parte da disciplina que eu não quero que caia O senhor já obteve informações de como é o trabalho aqui da região Quais são as informações que o senhor já obteve Que pelo menos o seu pensamento de trabalho será com essas informações E realizar um grande planejamento? É, aquela vontade de trabalhar Exatamente o cuidado que eu tive Geralmente do Coronel Colher essas informações A parte da operacionalidade Como era a cidade em si No tocante a ocorrências policiais E vamos dar o apoio Principalmente ao pessoal Vamos ativar Já era ativado Vamos só reforçar a situação do pessoal de inteligência Gosto de trabalhar sempre com o pessoal de inteligência Para que nós possamos com isso Ter umas informações precisas Para que a ocorrência saia com precisão Uma grande parceria foi feita aqui Entre o comando de Jarvas Aguiar E também o delegado Doutor Agenor Freitas de Queiroz Com a Polícia Civil Essa parceria também continua? Sem dúvida Inclusive eu admiro o trabalho do delegado Doutor Agenor E com certeza é um cara operacional também É um lugar de frente E vai dar certo com ele O senhor tem um grande contato Com o comando da Polícia Militar Pelo que percebemos também E o senhor sabe muito bem Que existem grandes necessidades aqui Nesse batalhão provisório E o senhor acha que essa sua influência também O senhor poderia trazer mais investimentos Melhorias para cá também Para esse batalhão provisório de Iguatu O senhor já sabe das necessidades? Com certeza O meu propósito é dar uma melhorada Nas condições Nas instalações do batalhão E com esse apoio do comandante Que ele já confiabilizou essa minha vinda para cá O próprio me convidou Então eu com certeza vou ter esse apoio Muito bem Major Ricardo Muito obrigado pela entrevista E fica aqui o espaço aberto Para essa comunidade de internautas Também que é muito forte E que vai lhe ajudar no seu comando aqui em Iguatu E também dos ouvintes As suas considerações finais Ok? Aí o agradecimento Ficamos aqui E Podem ter a certeza Vocês terão Aquela situação de insegurança Que não estava vendo Mas se tiver E tiveram receio Até hoje Guardado Pode ligar para o 190 Compor e para repassar Toda e qualquer informação E denúncia Ativante ao apoio do policial E aí E aí E aí E aí E aí